O Exército do Ifrit O Exército do Ifrit Aqui é a única cidade que tem de Nagashi É a desolação de Nagashi Eu já mandei meu vassalo lá atrás deles Inclusive esse vassalo aqui é o Guru Hoedor Maromba E agora é a cidade pra cá mesmo que tem É o que eu tô vendo Bem pra cá na verdade Vou ter que entrar nessa fenda aqui E poder aportar pra cá Será que eu tenho que destruir a facção Será que eu tenho que destruir a facção Esse cara aqui Pode vir vindo pra cá Pode vir vindo pra cá Acho que a próxima é de alcance Eles vão ser dominados Eu estou feliz Lully, vamos colocar você vindo Pode vir vindo Pode vir vindo pra cá Pode vir vindo pra cá Não Possivelmente esse cara vai me atacar Não é de boa Pode vir vindo Tóquio Tóquio Esperou bastante pra chegar aqui Vai morrer ninguém então Vou pegar Outro game vem aqui Tóquio 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 Você é um dos seus inimigos. Você é um dos seus inimigos. Você é um dos seus inimigos. Por nada. Teu morte é tão imenso. Você morre hoje. Descobre. Pelo menos. Sorcero-Lord de Charme. Agora é a pica e eu perco tropa Eu vou lutar, mas espera ai Melhor Para tocar um dragonborn é brilhante Príncipe demon Destrução permanece Príncipe demon Eu não sou ninguém Perpetua guerra Eu vou lutar Eu vou lutar Eu tenho duas batalhas Esse cara aqui Parece que está meio perdido Sim Ganho de uber Você está de uber Entendi Tem destes Peguei um morgacho ali de cara Estou esperando Esperando Se perguntar os ever-chosen Se perguntar os reminentes de Mordheim Panos avastos Ninja domain Roar Eu vou lutar Descobre Beleza Vão 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 Eu sou o inferno Parece que o Warman vai começar a fazer daqui Ok. Eu estou com a minha cabeça, mas eu estou com a minha cabeça. De forte mano só tem esse escorpião do exército Depois que o Belacord derrotou o Nagashi, estamos no Wismore Esse escorpião é o nome da glória do final Muito bem, tempo para destruir ele Muita! Mãe! Muita! Matar os morgatos ali em cima ainda está bem chus! Agora eles não cortam a animação Agora sim Boa! Tem alguém preso na cabeça aqui? Matar eles Belakor Não há escapamento do mestre escuro O Dr. Harka não aceitou participar da briga A cada 5 minutos você pode botar mais uma tropa Se não me engano Acho que é cada 5 Pra dar uma força pra nós O Dr. Harka 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 Dr. Harka O 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 Dr. Harka Essa aqui é uma delas Mas se eu avarei com o Katai, na verdade só vai me atrasar, então eu devia deixar quieto isso aqui e focar só no Nagash. Passa bem certo, já bati bastante o Katai, acho que vou deixar mais laçado o cuidado aqui agora. Real oficial. Parei de perder tempo com o Katai, gente. Afinal, meu objetivo não é dominação mundial. Aqui, olha. Eu peguei os lutadores! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! Eu vou focar no que importa! Eu... Eu sou o Cháos, que foi manifestado! Mas tinha um outro que tava cercando, né? O Torca não era, ele resolveu automático. Gostei de ficar acampando o Torca pra recuperar mais rápido. Sei lá quem que faltava. Tão foi de fonte pra precisar de fazer o ataque até baixo. Tem uma grande coisa que tava me alucinando. E é isso! Focando em todos os exércitos do Nagash, acho que a campanha vai acabar rápida. Ficioso pra caramba assim, meu fé. E agora... E agora que eu derrotei o Nagashi meio que perdeu a ameaça em si. Eu queria deixar o Katai em paz, mas o Katai não quer se deixar em paz. Então vou ter que lutar. Se morrer a gente fizer isso aqui, eu monto ele em um lugar que eu só consigo teleportar para onde eu preciso dele para bater o Nagashi. Porque o Katai está muito longe de onde eu preciso ir. Sem te esperar, a gente vai tomar. Vamos pela parte mais alta dos campos de arroz aqui. Vamos pegar uns balões ali. E a bichinha vem marquinhada aqui, hein? A bichinha vem marquinhada aqui, hein? corre, Rorot! Cavagem vitu! SR. Filhar. Você manda para Status... Pirrum rio! φ Crença a fort! Go! Give the honor! Thank you! Domination! Heart! Get out! Eu sou o poder! Sim! Os guerreiros estão chegando! Em cima, Mouthman! Os guerreiros dos Mães dos Mães! A inflação está intenso O gênero está quase porra. A CIDADE NO BRASIL 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 Esc第19 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL si ao o baquio se sabe se O que eu estou vendo aqui de preocupante? O que eu estou vendo aqui de preocupante? A gente pode lutar esse aqui, não tem problema O que eu estou vendo aqui de preocupante Só um mecanismo morto O resto é lixo E esse segundo exército está bem forte também Quero falar em ninguém Onde que eu vou lutar isso aqui? Eu fiquei mal Ah, qual é? Escreve a morte, pai Isso aí eu posso merecer Mas você não merece ficar sem nada Ah Eu queria fazer a estratégia do cantinho na real Eu acho que o cantinho vai ser mais chuva pra gente Porque tem muita tropa E a gente tem qualidade sobre quantidade Então esse é o plano O cantinho será Eu quero ver Apesar, Nurgle. Começam a eles. Prega e filma. Virulento guerra! Chega as que chamam do Chaos. Nurgle, lhe apresenta oJeini. Olha que eu tenho a mecanismo morso para pegar. Demar! Demar! Ha ha! Pathético! Demar! Vá! Demar! 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 Sim! O que eu estou procurando? Já achei! Vamos ver que ele está recuperando a vida! Vamos jogar duas magias! Parasita e esse daqui! Espero que mate! Para de fugir da magia! Bora! Eu vou alcançar você! Não adianta você fugir! Essa daqui pegou! Agora essa daqui! Vamos ver se ele vai finalizar agora! Será que dá? Está sozinho! Perfeito! Estar daqui é o desgraça! Vamos! 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 De volta a formação! A preocupação é só mecrever o morto! Porque se ele chegar na formação e todo mundo é deluminado, ele dá dor em todo mundo! Agora que ele está morto, está de boa! Pode trazer todo mundo aí! Cavando a droga , escraqueceu! Só para Streetca! Tem-se o rei 원ado! Ainda prova-lhe Baumador! Ao estressº, o baker com pobreza e todas per슬as! No Messias do deção está acerto do Carlang Lampo! A vigilante Domomila de Tioca! Os deus escondidos! O que é isso? Para de sujar a câmera aí Vou colocar em desafio ainda Estou melhorando o lugar Serão isolados 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 O que é isso? Mágico de daos! Perdoe-se, Virgil! Isso gera destrução! Mais um vez, talvez... Só para garantir Eu acho que esse espectro dá tanto dano Isso é um mistério para mim Tem tanta gente que está vindo bem Volta aqui, eu sei que você já apanhou muito Vocês também, acho que pode voltar Descobrir A magia é o caos Agora tem o Altair, eu vou ficar percebendo só para vocês ganharem o Cudi Estou fazendo o caos Mas o que que é isso meu? A Toca de Seca 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 Onde o Lula de Veloce manda! Você é o que? A CIDADE DE VALUÇÃO! Nós somos os Fãs! A CIDADE DE VALUÇÃO! A CIDADE DE VALUÇÃO! O que é isso? Criado! Apoio! 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 Menos do norte! Apoio! Apoio! Faça-lhe venha! Acabou de tomar banho de arreia ali Vamos usar a artilharia lá no fundo do mapa, mas vamos derreter Cinco mil e quinhentos módulos Destrói-los! Maravilha Maravilha Olha que beleza de chão que ficou aqui Olha só Que belezinha Quanto eu ia conseguir invocar? Não precisa de 40 ou 50 máximo Deve ter sido 9 invocações, acho que é 40 Pronto, postei lá no canal Agora eu ganhei esse aqui e vou me devastar Quem vem lá? Mais um que quer desafiar meu exército, aqueles dos monstros Se não tem mecanismo morto, acho que não vamos ter problema Esse exército aqui é muito difícil de controlar, como vocês já sabem Então, CTRL A clicou Vamos pousar pra essa galera aqui não tomar dos morgachos Vamos ver todo de dano de arma que eu consegui pegar 1,2 mil 1,4 mil de dano de arma Abre do caos Estão todos os buffs ativos Dois A gente vai me derrubar Vai ter que pegar Um Tô Um Tô Um 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 Vamos espancar esses fantásticos porque são chatos Vamos, vamos, vamos O que é isso? Acho que eu perdi os sapos ali Talvez esse cara aqui também Eu quero lidar com o problema dos reforços da superfície ali Passa ai meu querido Eu quero aquele negocinho ali Eu achei muito massa ter um senhor De exército que queria do caos É muito massa de jogar O que é isso? Falta aqui juiz O que é isso? Cartão na cara duro Mandou meu carrinho aqui O que foi isso? Infelizmente virou crime agora Segui as regras Esse turno a gente já matou uns 6 exercícios É muito caro aqui Ok Mais uma vergonha passada para o Nagash No débito Estamos no meio a meio agora De forças com ele Territórios mínimos A ser conquistado para acabar tudo Esse aqui vai morrer para a guarnição Tem mais humilhação que isso Morrer para a guarnição do povoado Aí ele foi lá Voltou dos mortos Atacou de novo e ganhou Ai ai Essa mecânica de voltar dos mortos é ridículo Já me dei um feedback uma vez para a empresa Que eu falei que só essa mecânica de voltar dos mortos Só devia existir Caso o senhor do exército tenha sobrevido Porque ai tem um necromancer para realmente fazer isso Se não tem senhor do exército viu Não tem porque acontecer isso Quem que ta reanimando os mortos? Mas eu duvido que vai mudar isso um dia Acho que eu já tinha lido Damiah Wing Pode ficar ai com voado Meu Deus! Eu quero que todos vocês prestem atenção na tela agora Para verem uma coisa Que desde que eu jogo Warhammer 2 Desde que eu jogo Warhammer 1 Pera ai Assim que posso passar o aparelho no saco Só um segundo gente Pera ai rapidinho A gente agora acabou né? Tá Agora eu quero que vocês olhem para a tela Para vocês olharem uma coisa Que nunca em toda a minha vida De jogar Warhammer 3 Mais de 8 mil horas ai De todos os jogos combinados Aconteceu em nenhuma campanha Morgor o assombrador Conquistou o cemitério de galeões Uma salva de palmas favor Maior pirata já existente Simplesmente o maior pirata já existente Simplesmente o maior pirata já existente Se não é o próprio Jack Sparrow aqui na minha tela Incrível Invejoso diram que é montagem O mundo vai quale Vou teleportar o Ifrit agora Lá para o meio da zona Que está o restante da cidade de Nagash Que foi uma fenda que eu abri aqui 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 já vai cair no meio da Confusão Mas segura as pontas ai Esse daqui Para ver se o cara está correio né Perfeito Vamos vir para cá agora Tirar a cara aqui azul dele Perder só o sapinho ali Não tem problema Porque tem que ajudar Lutar Sim Minha poderosa Minha poderosa Minha poderosa Minha poderosa Minha poderosa Aqui vamos colocar o que? De combate eu já coloquei tudo Aqui também Tudo o que eu queria já coloquei Onde vocês der aqui velho? Lully Precisava Precisava de uma fenda Para você Para você ir para o front Como ai não tem nenhuma Vem para cá Como eu disse vou parar de perder tempo Essas facções ai Não vai agregar nada na minha campanha Acho que aqui não tem fenda né? Ou eu tinha feito uma fenda aqui embaixo? Aparentemente não Mas aqui do lado com certeza deve ter alguma Aparentemente não Ah vamos desembarcar aqui Bom caminho pela frente Bom caminho pela frente Aqui pode vir para cá Aqui pode vir para cá Aqui Ninguém Então se aproximando que a gente vai pegar a cidade ai deles Então se aproximando que a gente vai pegar a cidade ai deles Faladino subiu de level Vamos colocar investida a armadura Vocês ainda não podem virar espolhido Uma areninha democraticamente para investida Aqui Se eu entrar em marcha aqui Se eu entrar em marcha aqui Vou ter que brigar com todos os dados do Grizz Antes de chegar no Nagashi Embora ele tenha pegado a Floresta Assombrada aqui também A Floresta Assombrada é o lugar que eu precisaria pegar Tem por aqui Deixa eu patear essa galera de Katai ai Vamos seguir nosso caminho Tem que pegar a Floresta Assombrada Eu acho que a Floresta Assombrada Eu acho que a Floresta Assombrada E essa região aqui são as ultimas que ele tem Deixa eu ver quantas cidades que ele tem ai Vinte e quatro cidades Meu Deus Aonde? Dêmon Prince 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 Belakorn O Arkhan está vivinho aqui ainda Vamos derrotar o Arkhan de novo Estoura acirrada, eu vou lutar porque tem um exército de fula bretona lá em cima Talvez me alcance, caso eu uso automático e fique bem machucado Só para garantir Acho que esse é o exército definitivo que o Arkhan recebeu O Arkhan está mais forte que o outro Vamos lá Arkhan para a brincadeira Acho que depois dessa batalha eu vou recuperar meus escolhidos Eu sou um Morghast ali O Arkhan do Espírito Santo Eu sou infernal Deixa o seu caminho O Arkhan do Espírito Santo O Arkhan do Espírito Santo Você vai correr! Tudo vai ser despoilado! Não se preocupe! Obelete! Trouxe! Muito rápido! Muito rápido! Vamos! Vamos! As gafas estão tentando mistir, show de bola então! Manda ai depois no Scourge! Tudo vai ser despoilado! Vem! Meu Deus! Traga os Skulls e Flores! Shadow Lord! Não se preocupe! Flores para a escuridão! Vem que está passando uma perda ali! Pronto! Super! O suporte salvou o Nagash! Salvou o árvore ali! Eu sou o poder dos deuses! Pelatron! Me acolhe! Use o seu poder! Para o que você pode perder! Precisa-o! Para o barulho! Eu estou todos aqui! Aca caiu Aca caiu O Caos! Onde o Caos vai? Dozen! Minha coronação! Escarra-los! Dozen! O que? Escarra-los! Pelacor! Destrua-los! Não! Mas é normal de carreira direcionando. É o único que os caras tem para sustentar o site. Estou acostumado já. Do que é esse solo leveling que você está falando? Fazer cair? Não! Acho que você até falou isso daí mas eu não lembro. . . . . . Tira-me! 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 Nossa, quase que eu cliquei revancho. Quase! Sem querer! Tira-me! Tira-me! Tira-me!